Fala galerinha cervejeira, mais um vídeo para vocês falando sobre mosturação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, bem polêmico, não tão polêmico assim, mas é um assunto difícil de ser abordado, que é como fazer uma cerveja mais doce, dar mais corpo à nossa cerveja utilizando rampas de mosturação. Se você quer saber como, fique ligado nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. E aí, como então dá mais corpo à nossa cerveja usando rampas de temperatura? Como nessa série toda de vídeo vocês viram que a gente tem a ação da beta-amilase, onde tudo que a beta-amilase produz, produz açúcar fermentável. A alfa-amilase, grande parte do que ela produz, a grande maioria, produz açúcar não fermentável. Então, se eu quero dar mais corpo para a minha cerveja, eu tenho que fazer a beta-amilase atuar mais. Como? Vamos supor um caso. Você foi lá, fez 40 minutos a 62 graus, fez o teste do iodo, o iodo deu negativo. Você não tem mais amido na cerveja. Você acha que na hora que você subir para a alfa-amilase, a ação da alfa-amilase vai deixar a cerveja mais doce? Aí você vai responder que sim, porque você assistiu dois vídeos anteriores nessa série, onde que eu falo sobre a alfa-amilase, e que na hora que a gente sobe para 70 graus, a gente tem a quebra das bolsas pequenas de amido, aonde que eu extraio um pouco mais de amido e quebro em açúcar não fermentável. Sim, quebra, mas é muito pequena. A quantidade é muito pequena, não é o suficiente para deixar a sua cerveja doce. Se você quer deixar a sua cerveja doce, você tem que fazer o seguinte, em padrões industriais, padrões industriais, onde que a gente tem um controle correto de temperatura, controle correto de pH e uma agitação constante na mostura. Sob essas condições, 15 minutos a beta-amilase zera com o amido da cerveja. Em 15 minutos é o tempo suficiente para a beta-amilase zerar com o amido. Um pouco menos do que isso então, eu deixo 10 minutos. Eu já fiz uma cerveja nesse caso, que foi na planta piloto da VLB, lá em Berlim, aonde que a gente fez uma cerveja que a gente chamou de light. Ela tinha 3,5 de álcool e tinha a mesma quantidade de malte para se fazer uma cerveja de 4,8, 5% de álcool. Fazendo da seguinte forma, deixando 10 minutos a beta-amilase atuar. Na hora que eu deixo 10 minutos a beta-amilase atuar, eu faço o teste do iodo, ele vai dar negativo? Não! Eu ainda tenho uma quantidade de amido ali a ser quebrada, que eu não quebrei. Deixo 10 minutos a beta-amilase atuar a 62 e subo para 72. E aí eu vou deixar a alfa-amilase quebrar esse residual de amido que a beta-amilase não quebrou por completo. Com isso, eu consigo então fazer uma cerveja menos alcoólica. Nesse caso, é o exemplo que eu dei, a quantidade de malte faria uma cerveja com 5% de álcool. Com essas rampas de temperatura, 10 minutos a 62 mais 15 minutos a 72, fez uma cerveja de 3,5 de álcool. Estou falando fazer uma cerveja mais doce utilizando rampas múltiplas de temperatura, duas rampas de temperatura. Mas você pode também com uma rampa única de temperatura, com single infusion. Você pode uma meia hora a 69, por exemplo, a 69 graus, a rio malte a 69 e deixa meia hora que você vai conseguir deixar um pouco de açúcar aí ainda a ser quebrado, tá? Então, os americanos costumam fazer single infusion. Os alemães, eles têm o costume de fazer rampas diferentes. Faz a beta-amilase e depois faz a alfa-amilase. E aí, então, você faz qualquer uma dessas duas opções, beta e alfa, ou faz uma rampa única, e aí você sobe direto para 78, que nesse caso, eu preciso inativar as enzimas. Utilizando rampas de temperatura para deixar a cerveja mais doce, é dessa forma que a gente faz. Mas a minha opinião pessoal é o seguinte, quer deixar a cerveja mais doce, esquece rampa de temperatura. Esquece rampa de temperatura. Primeiro, é difícil você controlar todos esses fatores em casa. Em casa, você não tem um bom controle de pH, não tem um bom controle de temperatura, não agita muito bem o mosto, não tem um laboratório para medir o álcool, não tem um laboratório para medir a quantidade de açúcares não fermentáveis que você tem no seu mosto. Não tem nada disso. O controle que você tem é muito baixo. A assertividade que você vai ter vai ser bem baixa. Quer deixar a cerveja mais doce? Usa mais malte caramelo. Ah, mas eu não quero caramelo, não quero deixar a cerveja mais avermelhada. Usa um malte base mais doce. Então, substitui o Pilsen pelo Pay Whale ou pelo Munique, eu aumentaria a quantidade de malte mais adocicado e faria todas as rampas de temperatura para secar a cerveja. Daí, todo o dulçor viria então do malte e não das rampas de temperatura. Pelo primeiro motivo que eu digo para vocês, é mais fácil controlar. A repetibilidade disso é melhor também. A assertividade é melhor. A repetibilidade é melhor. Na hora que eu estou... E o terceiro e último fator, eu diria que é o seguinte, na hora que você deixa destrina de malte na tua cerveja, trabalhando rampa de temperatura, você vai deixar destrina, que é um amido de um tamanho um pouquinho menor. Uma cadeia menor de açúcar proveniente da quebra do amido. Este açúcar de cadeia pequena, ele tem um sabor, digamos, um tanto simples, como é o açúcar de mesa que a gente come. Então, ele tem um dulçor, ele tem um sensorial mais simples do que se você utilizasse o malte caramelo. No malte caramelo, você vai ter o caramelo propriamente dito, você vai ter compostos de melanoidina que dá cremosidade, que dá mais aroma na tua cerveja. Você vai ter compostos de tosta de malte, que dá sabor de tosta. Tosta é diferente de torra, tá? Tosta vem daquela distringênciazinha que o malte dá, tá? Enfim, o malte caramelo, ele tem um sabor melhor e mais completo do que o açúcar de cadeia simples. Então, esses são os três motivos que eu, na minha opinião pessoal, não gosto de trabalhar rampa de temperatura para deixar a cerveja mais doce. Prefiro usar maltes caramelizados para essa finalidade. Se você gostou dessa informação, dê like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer os nossos canais, a levar essa informação de qualidade à maior quantidade de gente possível. Comente esse vídeo, por favor, seu comentário é muito importante, porque com isso vai deixando a gente aprimorar cada vez mais os nossos vídeos e a gente responde a todos os comentários. Galera, obrigado mais uma vez, espero que vocês estejam gostando dessa série, não é o último da série, tem mais alguns vídeos da série ainda, mas olha esse visu, coisa maravilhosa. Eu guardei para gravar essa série justamente aqui para vocês, em homenagem a todos os meus seguidores, para que vocês tenham um cenário fantástico que é as Filipinas e com um conteúdo bom também, que é o que eu estou tentando trazer, o melhor conteúdo que a gente tem, de uma forma rápida, lógico, esses vídeos não podem ter mais do que 15 minutos, porque senão não sobe no Instagram, não sobe em nada, então, até 15 minutos. Se vocês quiserem mais conteúdo, a gente tem cursos de tecnologia cervejeira que são mais aprofundados, curso de sommelier, entre outros cursos avulsos, entre no site da Brawl Academy para mais informações. Valeu galera, obrigado, até o próximo.